Atenção, foi dada a partida para o sétimo pare do programa, boa largada. Está Júlia, toma a ponta, a cereja doce avança por fora, vai tomando a ponta, vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, para está Júlia, correndo em segundo, em fire, corre em terceiro, em quarto, uma cateia, em quinto, vive ali, em sexta, energia escrita, em último, corre em quantia certa. Entram pela grande curva e cereja doce de pé embaixo, quatro, cinco, seis, sete, copa, está Júlia, correndo em segundo, em fire, a meio, o corpo corre em terceiro, uma cateia em quatro, vive ali, em quinto, em sexta, energia escrita, em último, corre em quantia certa, acima, se aproximando da reta final e cereja doce mantém a ponta, mantém três e quatro corpos ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, cereja doce mantém diferença menor, está Júlia, avança por fora, vai tentar a primeira colocação, cereja doce vai se defendendo, mantém a pequena vantagem, está Júlia, avança por fora, vem agora tentar o primeiro posto, lá por dentro, cereja doce se defende, mantém a cabeça e pescoço de vantagem, está Júlia, insiste por fora, vai tentando e vai dominando, livrou cabeça e pescoço de vantagem, meio corpo de vantagem, cereja doce corre em segundo, em fire, corre em terceiro, convive ali, avançando por fora, juntamente com energia escrita e luta pela terceira e pela segunda, vão se aproximando do vencedor, cruzam a faixa final. Primeiro posto está Júlia, segunda colocação entre a competidora, quantia certa e energia escrita, e lá por dentro, em fire. Vamos aguardar o placar.